Música Boa noite senhores, aqui quem fala é o Luiz Orlando de Salva Terra e sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Android e nessa aula a gente vai começar a juntar todas as coisas, conectar o que a gente já vem feito e basicamente é o seguinte, na aula passada nós demos uma olhada em como funciona a Action Bar vimos como a gente cria os menuzinhos pelo OnCreateOptionsMenu e OnOptionsItemSelected para a gente controlar os eventos de clique a gente viu também a parte de design, como que funcionam os temas nos arquivos XML e tudo mais porém ficou faltando alguns itens aqui o que eu tenho aberto é aquele projetinho que a gente já viu nas aulas passadas do exemplo de como passar parâmetros entre as Activities lembra que a gente tinha os nomes, eu coloquei seja bem-vindo mais o nome que você digitar e baseado na senha, com uma validaçãozinha aqui na minha Activities se o usuário for igual a Salva Terra e se a senha for 123 então a gente pode abrir aqui essa aplicação, vamos abrir essa aplicação aqui que ela chama login é essa aplicação aqui que a gente viu né pessoal certo, a gente já viu como usar menu e tudo mais, porém nós não vimos um detalhe vamos aqui passar para a tela, para a seguinte tela, que é a tela de login né que vai colocar lá bem-vindo e o nome do usuário, se a gente clicar no botão legal, mas e se eu quiser voltar para a tela anterior, Luiz Fernando o que que eu faço, como o Android se comporta, pelo amor de Deus resolve esse troço aí bom, primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte internamente o Android tem o que a gente chama de Activities Stack traduzindo isso, seria a pilha de Activities o que é a pilha de Activities? a pilha de Activities nada mais é do que onde as suas Activities vão ficar empilhadas durante a execução da sua aplicação ou seja, vou fechar a nossa aplicação aqui e abrir ela do zero, certo? aqui a tela inicial do Android já é uma Activities que está na pilha tá legal pessoal? então a gente vai abrir a nossa aplicação login abrir uma Activities então a primeira Activities que está embaixo dessa pilha e por enquanto a segunda né porque embaixo dela a gente só tem a Activities da aplicação tanto é que se a gente clicar no voltar aqui a gente volta direto para a tela da aplicação é a tela de login então a gente tem a tela da aplicação por cima da tela da aplicação a gente tem essa Activities que chama login e agora se eu logar na tela depois dela eu vou ter o usuário logado então como que ficou a nossa pilha? vamos colocar aqui no código aqui mesmo que seja porco primeira a tela da aplicação deixa eu entrar no no presentation mode que aí a gente fica mais tranquilo para visualizar isso daí então primeiro a gente tem a tela da aplicação certo? segundo e dentro desse troço aí é o Nord Studio segundo a gente tem a nossa tela de entrada e terceiro a gente tem a tela logado tela de logado então são essas três telas que nós temos certo? então se a gente ver como que funciona internamente é basicamente assim eu estou na terceira tela se eu clicar nesse botão voltar o Android vai desempilhar essa pilha de Activities a Activities Tech ela vai ser desempilhada então se eu clicar no voltar ele vai subir um nível ou seja essa Activities é destruída no ciclo de vida e a Activities que ocupa o topo da aplicação é a Activities de entrada então se eu clicar novamente em voltar essa Activities é removida da pilha e a Activities visível é a tela de aplicação lembrando que sempre a última Activities da pilha é sempre a que está visível para o usuário certo? então se eu remover essa essa sai da pilha e a Activities de entrada fica visível ao usuário e as demais ficam invisíveis elas podem estar tanto no método all stop ou destruída depende da necessidade do Android em utilizar a memória errada do aplicativo utilizar recursos processador enfim a gente já viu que o Android ele automaticamente pode encerrar a Activities pela sua vontade própria digamos assim beleza então quer dizer que o botão Voltar ele funciona aqui mas tem algumas aplicações que eu já vi que tem aquela setinha lá em cima como é que a gente faz para colocar aquele troço o aplicativo vai ficar mó bonito aquele negócio que o meu não tem deixa eu ver se eu acho algum aplicativo que fica aquela setinha aquela setinha ela é basicamente ela fica aqui no topo tá pessoal é uma setinha que aponta para o lado esquerdo da tela indicando que você pode subir no nível hierárquico e ela ela é utilizada na toolbar eu acho que eu tenho algo parecido aqui com ah o meu não vai rodar aqui no emulador porque a gente não tem o Google Play Service mas mas ela é bem tranquila de entender ela é basicamente uma setinha que ela fica aqui nesse xzinho e ela indica aquela ação de voltar então agora a gente vai implementar isso na nossa aplicação de login tá como que a gente vai fazer isso ou primeiramente a gente tem que identificar onde a gente quer implementar isso certo então se a gente abrir a aplicação a gente quer implementar isso na tela de logado para a tela de login porque não adianta a gente implementar isso na tela de login porque não tem aonde voltar então a gente quer implementar isso na nossa tela de logado que é a nossa bem vindo activity certo como que a gente vai implementar isso a gente já viu como funciona a action bar e como funciona os métodos on create options menu e on options item select tab para a gente tratar os eventos dentro da tela aí né então beleza primeiramente a gente tem que recuperar o objeto da action bar como a gente está usando a app compact activity a gente está usando a biblioteca de compatibilidade da action bar então a gente para recuperar ela a gente pode usar o get support action bar deixa eu entrar no modo de presentation para ficar maior o código para vocês enxergarem melhor acho que deu um probleminha na ideia vamos sair aqui view visit presentation mode e enter presentation mode pronto certo então vamos lá o método que a gente precisa é o get support action bar se a gente clicar com ele aqui a gente vai ver que ele retorna public action bar ele retorna um objeto do tipo action bar certo se a gente não tivesse utilizando a biblioteca de compatibilidade ou seja a nossa bem-vindo activity herdasse diretamente da face activity nós poderíamos usar o método get action bar sem o menor problema que aí ele já iria retornar a action bar nativa mas para questões de compatibilidade com dispositivos antigos a gente usa o get support action bar para utilizar a action bar de compatibilidade agora a gente quer adicionar aquela setinha que aponta para a esquerda para indicar a volta do nosso aplicativo na hierarquia de telas como que a gente faz isso é um comando pessoal um comando pronto que adiciona aquela setinha para a gente o comando se chama set display home as up enable então se a gente colocar ele set display home as up enable ele vai pedir um boolean se a gente colocar falso aquela setinha não vai ser mostrada se a gente colocar true a setinha vai ser mostrada por padrão ele é falso então se a gente não colocar nada aqui automaticamente ele não vai mostrar nada porque ele pega o default e o default dele é falso mas nós vamos colocar true aqui ele está dando um warning só para avisar que pode produzir um new point exception então eu vou colocar um comentário aqui adiciona o botão da setinha esse botão ele tem um nome pessoal e acostumem-se com ele porque a gente usa bastante ele chama up navigation então sempre que vocês ouvirem falar do up navigation é aquela setinha que aponta para o lado esquerdo na tela bacana e se a gente rodar agora o que vai acontecer ele já vai mostrar a setinha essa setinha já vai chumpar o que vai acontecer no nosso aplicativo vamos rodar aqui para a gente ver como que vai ficar uma vez adicionada a setinha a gente tem que tratar o clique nela porque como a gente já viu a action bar não seta os click listeners do objeto view normalmente porque a action bar não é uma view especial então para a gente tratar esse tipo de coisa nós temos que sobrescrever um método como a gente não precisa sobrescrever o onCreateOptionsMenu porque já tem um método padrão para criar esse tipo de view para a gente olha provavelmente nossa aplicação já está rodando vamos ver aqui salvaterra 123 dá um login olha lá a nossa setinha já está aqui bonitinha desenhada então se a gente clicar nela nada acontece porque a gente não configurou isso ainda então vamos configurar bom já expliquei que a gente não precisa do método onCreateOptionsMenu que é esse aqui porque a gente não tem nenhum arquivo de menu para criar visto que esse botão já colocou a setinha para a gente então o que a gente precisa que a gente viu que trata os cliques do menu é o onOptions ItemSelected e por final vai retornar o super da superclass então aqui a gente vai pegar o ID da view que a gente sempre que a gente sempre usa para diferenciar os cliques então a gente coloca pega pelo item.getId get itemid opa a gente vai atribuir essa variável inteira para a gente conseguir controlar o o ID das view não sei porque que ele usou parênteses aqui não precisa pronto agora aqui a gente já tem o ID do item clicado então se o ID for igual tá mas a gente não definiu um ID para essa view da screen a gente não tem ela no código que ID que ela vai usar o Android como ele é setado programaticamente e isso é nativo o Android define um ID para ela através da classe Android então sempre que vocês verem essa anotação Android.r são as classes nativas do Android tá pessoal então acostume-se com essa anotação aí também então Android.r.id.home é esse ícone do home que a gente está vendo aqui nativamente falando então acostume-se com ele ele basicamente é um ID pronto que o Android já definiu para a gente e é bem fácil de trabalhar com ele então aqui a gente abre e fecha como que a gente vai encerrar a nossa activity bom para isso tem um método muito prático chamado finish o que que o método finish faz basicamente ele chama won't destroy na hierarquia então ele vai destruir na nossa activity e vai obrigar ela a pular um nível na hierarquia voltando para a tela anterior como a gente já viu a gente precisa retornar true para consumir o evento caso contrário ele vai sair executando tudo que tem baixo e por último retornar o super aí da super classe então tudo configurado tudo belezinha vamos ver se funciona um detalhe legal pessoal que se a gente colocar ctrl A a gente seleciona tudo e ctrl shift L opa ctrl alt L ele identa o código para a gente no Android Studio então ele deixa tudo bonitinho aí no Mac é command option L tá então a line já estratou a nossa aplicação vamos ver vamos entrar para a segunda tela colocar aqui um dois três logamos agora se eu clicar nessa setinha o método on options item selected vai ser chamado vamos checar o ID se o ID for o ID do método da setinha que é o home a gente dá um finish na activity chama no on destroy vamos clicar prontinho senhores funcionando belezinha tudo funcionando direitinho então só para revisar o método action bar sem ser outro suporte retorna o objeto action bar a partir da API 3.0 level 11 ou superior e o get support action bar dá compatibilidade eu acho que a partir da API level 4 então é bem interessante usar ele de quebra a gente ainda usa o a gente ganha acesso a API de fragments de suporte também agora que a gente viu isso tem mais uma coisa que eu quero passar para vocês esse método de encerrar as activities com finish ele funciona certo ele é ele é bem utilizado alguns programadores usam ele no dia a dia porém existe um um jeito que eu particularmente eu prefiro muito que é muito mais simples e muitos programadores adotam pela clareza de código até mesmo pela manutenção é usar o Android manifest para fazer isso como que a gente vai usar o Android manifest para fazer isso e não o método on options item selected então vamos arrancar ele daqui a gente não vai mais usar ele né para mostrar a setinha continua normal né a gente precisa dar o set display home and open able então se a gente voltar aqui na activity a gente vai querer voltar da bem vindo activity para main activity como que a gente faz isso é o comportamento do open navigation ele segue um padrão que é voltar para a tela anterior mas a gente pode personalizar isso indicando uma característica dentro da tag activity que chama parent activity name o que que o parent activity name faz ele vai informar assim olha Android quando eu tiver na minha bem vindo activity e quando eu clicar no botão up navigation que é para voltar eu quero que a parent activity ou seja activity pai dele seja a main activity então não importa da onde eu esteja sempre vai ser chamado a main activity quando eu clicar no up navigation ah Alessandra mas isso aí está a mesma coisa porque que vantagem que eu tenho utilizando esse negócio vamos dar um exemplo aqui rapidinho eu estou fazendo uma ligação certo estou fazendo uma ligação aqui no discador normal recebeu uma ligação lá estou fazendo uma ligação e de repente recebe um push notification da minha aplicação então eu estou a aplicação a minha pílida de activity como que está nesse momento está a tela inicial do Android em cima da tela inicial está a minha aplicação do telefone o discador se eu receber um push da minha aplicação e clicar nela eu vou abrir a minha a minha activity de login para logar certo então qual que é a hierarquia dessa tela é a minha activity padrão do Android que é o fundo depois o discador e depois a tela da minha aplicação e se essa tela da aplicação exibir um botão back se eu clicar no botão back ela vai voltar direto para o navegador ao invés de voltar na hierarquia do meu aplicativo então se a gente usar o parent activity name não importa como ela foi startada se você estivesse usando um discador nesse caso e depois startada a sua aplicação e clicasse no voltar ele não ia voltar para o discador e sim para a minha activity e isso é muito importante principalmente no uso de punch notification que a gente start activity diretamente do zero as vezes a gente já vai para uma tela de detalhe ou alguma coisa alguma tela mais profunda em nível de hierarquia na nossa aplicação e ela precisa voltar a um nível acima então isso é muito utilizado só que o Android já está dando um warning aqui para a gente o atributo parent activity name só é usado na API level 16 ou superior e atualmente o mínimo que você está usando é level 15 então desenvolvedor se vira aí corriga esse negócio senão o negócio não vai funcionar como que a gente corrige isso atualmente a gente tem uma tag que chama metadata essa tag metadata ela é utilizada se a gente colocar aqui Android name aqui a gente pode utilizar uma constante que é o android ponto support ponto parent activity parent underline opa lá é maiúsculo activity certo e depois o value dele é justamente a parent activity que é a main activity e depois a gente pode fechar a tela o que esse metadata faz esse metadata basicamente vai dar suporte com as versões do Android 2.1 ou seja API level 7 então a gente pode ficar tranquilo que esse botãozinho back vai funcionar normalmente nas versões anteriores esse botão nem existia então a gente não precisa se preocupar então a partir da versão 2.1 que é a API level 7 ela já funciona e o parent activity name também funciona para o level 16 API level 16 ou superior então a gente já vê aqui que na nossa bem vindo activity não tem mais um options item selected e ele tem que funcionar igualzinho então vamos sair aqui da aplicação vamos fechar tudo e vamos rodar a aplicação novamente no nosso emulador percebam que isso deixa a activity um pouco mais clara o método o código da activity porque fica com menos código então se a gente quiser saber para onde a nossa tela vai quando ele clicar no Up Navigation é só a gente vir no manifesto e dar uma olhada lá qual que é a parent activity declarada a minha parent activity é a minha activity então ela vai voltar diretamente para a minha activity basicamente ele já rodou a nossa aplicação então vamos ver como é que está aqui salva a tela 1, 2, 3 login mostrou o Up Enable então até aí está tudo certo só que agora a gente não tem mais o método ou um Options Item Selected e a gente vai clicar e tem que funcionar prontinho funcionando belezinha certinho vocês podem ter notado que quando a gente clicou aqui quando a gente estava com o Options Item Selected a hora que a gente volta para a tela de login a tela estava preenchida com o nosso usuário e senha e agora com ele declarado no Manifest ele não está preenchido ele está vazio porque quando ele chamou o parent activity ele volta no ciclo de vida e não mantém o estado da activity então essa é a diferença no Options Item Selected ele mantém o estado da activity da classe do objeto e no Manifest ele não mantém isso então não perde então basicamente essa aí é uma curiosidade bem peculiar caso vocês forem utilizar esse método bom pessoal essa aula por hoje é só espero que vocês tenham gostado dúvidas, sugestões deixem no comentário abraços tchau, tchau